Vamos falar agora do ousado, que é a onça que se recuperava das queimaduras causadas no incêndio lá no Pantanal, no Mato Grosso, está voltando para a natureza. Notícia boa, Fábio Castro então traz para a gente agora os detalhes ao vivo sobre a situação da onça ousado, né Fábio? Boa tarde. Boa tarde, Lili, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Jornal Anhanguara, primeira edição. Pois é, hoje de manhã uma equipe do ICMBio esteve lá no Instituto Nex, em Corumbá de Goiás, a cerca de 150 quilômetros de Goiânia, onde o ousado estava recebendo o tratamento. A equipe foi lá para buscá-lo. Por volta de 10 horas da manhã, o ousado então deixou a sede do instituto, onde ele ficou por cerca de um mês recebendo os cuidados de uma grande equipe, uma equipe de voluntários, muita gente que se esforçou para que ele pudesse se recuperar. Só para a gente relembrar, o ousado, ele foi vítima e foi resgatado das queimadas na região do Pantanal. Ele tinha queimaduras nas patas e veio para esse instituto, que é especializado em cuidar de onças que são resgatadas da natureza, veio para esse instituto receber todos os cuidados. O tratamento durou exatos 23 dias. Foi um tratamento considerado inovador, já que os veterinários usaram, utilizaram laser e também ozônio para acelerar o processo de cicatrização das queimaduras. E foi considerado um tratamento de sucesso, porque ele se recuperou, conseguiu se recuperar antes do previsto. E desde a semana passada, o ousado recebeu alta para poder voltar para casa. Claro que essa volta é uma volta que precisa de toda uma estrutura, toda uma logística para que ele possa voltar para casa. Ele está indo então para o Pantanal de Mato Grosso, uma viagem de cerca de mil quilômetros, e deve chegar no Pantanal de Mato Grosso na madrugada de hoje para amanhã. Ele está indo então numa van confortável, também devem ocorrer paradas ao longo do caminho para que ele possa receber alimentação. E lá no Pantanal de Mato Grosso é que ele vai ser solto. O local exato onde o ousado vai ser solto não foi divulgado pelo ICMBio, é também um cuidado até para evitar a caça, mas a expectativa então é que tudo ocorra bem nessa viagem e que o ousado volte para casa ou já esteja em casa amanhã de manhã, Lilian. Tá certo, boa notícia, Fábio. Obrigada, viu, pelas informações. Legenda Adriana Zanotto